Bom dia amigos do canal Oliveira nas Cidades IBR Inscritos e não inscritos Aquele salve para todos Tudo bem com vocês? Comigo todo ótimo, graças a Deus Saí de São Domingos na Paraíba Às 5 horas Dei uma paradinha em Souza Às 6 horas Prepare-se para virar à direita a 800 metros Agora estou passando na cidade de Marcolândia Maior Cidade Parque Eólico do Piauí Pernambuco e Piauí Você está acima do limite de velocidade São 11 horas e 47 minutos 28 graus Dia 1º do 3 de 2023 Gasolina 5 e 55 Divisa dos Estados É um pé no Pernambuco e um braço no Piauí Você esticando o braço aqui já Já é piauiense Recalcular Ó esse carro aí de novo A 60 metros Vire em direita Posto fiscal De Marcolândia Divisa dos Estados Entre na próxima direita Depois Entre na próxima direita Você amigo que assiste os vídeos Você mora em outro estado Faça o seu comentário Recalcular Mata a saudade aí da sua cidade Entre na próxima direita Depois Entre na próxima direita Recalcular Dirija 15 quilômetros E o sinal de positivo também é só um clique Beleza? Você deixa o seu like E eu deixo um abraço pra você E do próximo retorno Brasília Nordeste Eu faço um comentário com o seu nome Beleza? Um abraço E vou deixar aí O vídeo rolando com as Torres Baiólicas Saímos de Marcolândia Não é uma lombada Isso é um muro de semente de pedra Olha aí as torres galera De pertinho De pertinho Vou deixar aí pra vocês Matar saudade aí de sua região Pernambucanos e Piauiense Não só assista Deixe seu comentário Deixe seu comentário aí Que ajuda Quando você deixa o comentário O YouTube Ele vê que foi É visto Por muitas pessoas Vai tirar nenhuma foto Não minha preta Mandar pedrinho Parque aélico do Piauí Você está acima do limite de velocidade É muito alto Quem souber Quantos metros De uma torre dessa Deixe aí nos comentários Pra mim Eu não sei Vou até pesquisar Eu sei que é bonito Você que assiste Vídeo de BR Curta esse Compartilhe E dê o like Beleza? Eu deixo meu abraço a todos Parada obrigatória Parada obrigatória Parada obrigatória E um posto fiscal Desativado Desativado Tem gente Dormindo? Que beleza Eu sei que essa área Passa muitos Muitos E muitos Gardenas Dona Raimunda Dona Raimunda E o Maurício Saíram de Goiânia E passaram aqui Essa é a rota do Edilho Sempre passa por aqui O Vander Na BR Também passa aqui Eu É a primeira vez Essa rota Brasília Paraíba Eu fiz Correntina Barra Chique Chique Senhor do Bom Fim Juazeiro e Petrolina Agora eu voltei Por Salgueiro Parnamirim Ouricuri Marcolândia E em direção Ao Apicos E Floriano Essa rota é nova Para mim Beleza amigos? Vou ficando por aqui Deixando um salve Para todos Deixando um salve Deixando um salve Deixando um salve Deixando um salve Deixando um salve